Oi pessoal, sou o Fernando Padilha, Mr. Santa Catarina CNB 2023. Estou aqui hoje para contar para vocês 5 fatos sobre mim. Vamos lá? Primeiro fato sobre mim. Desde a infância sempre tive a vontade de ser modelo e aos 14 anos fui garoto estudantil. E a partir daí iniciei a minha carreira como modelo. O segundo fato que irei contar para vocês é sobre a minha infância. É um pouco traumatizante, mas desde criança sempre sofri bullying na escola por conta de uma brincadeira dos meus colegas que ficavam apertando os meus peitos. E consequentemente, após adulto, precisei realizar uma cirurgia de correção dos meus amigos por conta de nóbulos calcificados. O terceiro fato que quero compartilhar com vocês é desde quando iniciei minha trajetória como modelo e participei de um concurso de beleza aos 14 anos de idade. Sofri preconceito dentro da minha própria casa. Mas é importante citar que nos dias de hoje quebramos estes paradigmas e homens também trilham essa carreira. E sinto muito feliz, mesmo que ainda haja preconceito. O quarto fato sobre mim é super atual, pessoal. Eu trabalho no Hospital Regional de Araranguá, município que representei no Mr. Santa Catarina. Sou técnico em radiologia e tenho contato com pessoas vulneráveis. E lá compartilho respeito, dedicação, carinho e amor em tudo que faço. O quinto e último fato sobre mim, pessoal, é referente ao concurso Mr. Brasil. A curiosidade é por conta da minha idade, que está sendo meu último ano pela faixa etária. Aqui participei do concurso estadual e então poderei participar do concurso nacional. Sem dúvidas, está sendo uma grande oportunidade para eu conquistar o meu objetivo, que é representar o nosso país. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre mim. E esses foram os 5 fatos sobre o Mr. Santa Catarina CNB 2023. Espero todos vocês torcendo, me apoiando e enviando boas energias em Tramandaí e Rio Grande do Sul, onde acontecerá o Mr. Brasil CNB 2023.